É isso, tropa. Só bora pra que uma gameplayzinha que é insana. Ah, ele tem o bot daquele na ripão. Eu tô sentando agora. Eu tô sentando por emoção F. Oi? Ô, que lua? Oi. Você não tem ideia do que eu vi ontem, de noite. Eu vi ontem de noite. O cara investiu 11 mil reais naquele jogo de... De carrinho lá. Carrinho? É. Que vai vir um carro lendário lá. Ele vai ver se pega pra vender depois. Ele comprar por 11 e depois vai estar valendo... É, porque se ele... Tipo, ele comprou a moeda do jogo e ele falou que se lucrar com o novo boneco que vai vir, né? Se a moeda subir, ele vai vender a moeda. Ele falou que fez um jogo perigoso, né? Ele vai vender a moedinha? É, ele vai vender a moedinha. Ah, ele é meu fico. Ah, que merda. Ah, agora ferrou o mano aqui. Ah, não, não, não ferrou não, Wad. Eu te salvo. O Greninja aqui. O Greninja do time dos caras. Vou dar um jogo deles, vou dar um jogo deles, vou dar um jogo deles. Aí, vai. Ainda bem que o NNT é meio broken, né? Nossa, a vida da... Vou deles pra correr mesmo. Jogar um deus. Ele tava voltando aí, Thiago. Caramba, esse cara tá voltando aqui, velho. Agora ele morre, não é possível não. Eu peguei os dois, eu peguei os dois coisas do Greninja, velho. O negócio ficou com o pente aqui também. Então, aquele jogo de cara sumiu, mano. Bem que cês falaram, mano. Matando mais. Matando mais aí, pro vó. Também. Repou um pouquinho, repou um pouquinho. O Greninja tá aqui de novo. Ah, os caras estão me escutando, cara. Meu Deus. Ficou ouvindo, Stich. Oxi. Eu não tinha nada. Eu não sabia se vocês estavam escutando. Quando eu perguntei, ninguém falou nada. Volta aqui lá, volta aqui lá. Oxi, a gente respondeu. Não escutou. Não tinha o flash pra sair, não? Não tinha o flash pra sair, não? Olha que eu tô com... Bate no bicho. Peguei, peguei. Agora eu tô com... É bom, mano. Ah, vamos aí. Faleci. Descendo, tô descendo. Olha que eu tô fio aí. Nossa, cara fez a bíblia. Que eu... O Greninja fez tudo sozinho, mano. O Greninja fez tudo sozinho. O Greninja fez tudo sozinho. Abrelo, o God é doido. Vou chegar a babrão. Agora eu tô sem flash. Olha aí, ele, Thiago. Boa. Descendo, galera. Beleza. O cara do meu lado não... Chegado e botei, eu acho. Prego rápido, Guadis, que pode roubar. Ele resetou. Não acredito. O bicho resetou. Mentira. Mentira, que bicho resetou, doido. Resetou. Ele tava com um de vida, ele voltou pra metade. Não é, Thiago. Tá, pá. É só soprar nele, mano. Ele voltou. Mano. Olha a verdade, mano. Ai, caramba. Eita, paguei o celular aqui, doido. Mano. Eu tô a 30. Onde é que eu tô? Tu aí. Você tá no mato aqui, Davi. Ah, botei. Nossa. Eu nem queria apertar o botão aqui. É, levar, mano. Levar aqui. E agora faz tempo, mano. O que os caras levando? Mano, o Budinho. Mano, toma cuidado aí, God. Os caras tá descendo aí bolado atrás de você, God. Vai fazer churrasco de gato. Ele falou que vai fazer churrasco de gato. Eu não deixava. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá. Caraca, meu. Que saco. Pô. Sabido. Caraca, eu dei sem querer. Ah, não, eu dei não. Nossa, que sujo. Que isso, mano. É, o cara, eu tô aqui, não é. Sem querer, né? E mentira! Mentira, velho. Mentira. Peguei o chão. Não, mano. Mentira. Ai, mano, eu tava carregando dano pra... E aí, Vivi, onde você tá? Eu sou a Láblia do Chimano. Ô, Vivi, eu te confundi com a Vivi Andrade hoje. Mano, é, velho. Alguém tem esse. Calma, Vivi. Eu tava com a cabeça pra baixo, não tá vendo, não? Ô. Calma aí. Mano, que mentira, velho. Acabou de dar, acabou de dar, foi. Um minuto que deu sub, eu tô jogando, jogando, nem pra baixo. Já ia me farpar, já. Caraca. Não tá nada pra você, não, hein. Vai viver Andrade. Ah, ainda bem que os caras tão sem ult, né? Os caras burros. É, o grande juntou, mas eu também voltei. Não, eu tenho não, é que você morreu. Eu tentei salvar ainda, mas não deu tempo. Não, nós... E aí, Pedro? Nós tamo com tempo extra, mano, pra ganhar espaço. Eu vou ganhar pelo elogio, Pedro. Mas quanto país que você veio jogar? Põe seu time contra nós aí. Vamo aí, velho, num... Num chiclete? Vale andar com a cacaua dois litros. Que isso aqui? Isso, eu roubei tudo. Ah, menos a última. Peguei a última aí. Ó, botei pra dormir, mas morri aqui, mano. Fui de raro. Fui de raro com um cross figurinha de NFC, NFC que fala, né? Vou fazer aqui pra alguém pegar, beleza, galera? Relaxa. Ó, tô com isso aí, tô com o pegote. Confio que vai dar bom. Tá bom porque tá ruim, mano. Confio. É isso, gente. Não importa de quem importa. Exatamente. Não importa de quem tá importando. Vai ganhar um cara ligeiro, mano. Voltei, eu vou botar a base agora. Ai, que soco. Tem tim, Pedro? Babau. Não, mas que peixe é esse? Os bichos estão se mexendo aqui. Eu vou passar aí perto, o bicho me dá uma chifrada. Ó, louco, bicho. Estranho, é meio suspeito isso aí, velho. Que beleza, mano. O bicho não é chifrada. BD morreu. Mano, emulador, é muita trocação. Toda hora, mano. Olha o tamanho da safe. Ó, BD morreu. A T10 morreu. A Pain morreu, parece. Mas é a BD aqui embaixo. A CZ pra mim é Amazon Crypt. Não. Corre, corre. Ah, tem fim. Volta. É, só corre. Pra dormir. Vou pegar um bichinho ali. Nossa, mas na hora que eu botei pra dormir, você fez sair. Não, eu falei pra só correr. Mano, só no luto, só no luto. Pode morrer, pode morrer. Isso, boa. Não, vou tá não. Se for pra morrer, morre agora. Se for pra morrer, morre agora. Se for pra morrer, morre agora. Isso, morre, morre. Isso, isso. Vamos botar esse dread aí. Eu queria pegar 13 aqui. Give esse dread aí, velho. Give esse dread. É pra ele, esses dread. Deixa de presente pra ele, vai. Esse 13 logo, né? Não tem nem como contestar, velho. Não tem nem como contestar. 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 Ó, 90 aí, mano. Eu não vou nem muito pra cima, velho. Que eles acham que... Você vai me chamar o melhor moço, hein, porra. Eu não vou nem morrer, velho. É, é. Mas o Thiago foi, vocês vai. Vamos matar eles, vamos matar eles agora. Foi, vocês vai. Agora é a adulta dos zapos. Voltei. Vai, vamos mandar. Foi um. Boa. Foi dois, foi desse. Nossa, comeu um dano aqui que eu não sei nem da onde. Tem ninja. Voltei, mano. Tem ninja. Vamos matar o ninja aqui embaixo. Eu tô com sono, tô com sono. Mano, zap, 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 zap. Vai, 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 zap. Vai no zap, vai no zap. Vai no zap, vai no zap. Vai no zap, eu matou ela aqui. É, me deu sono. O nininho, olha pra direita, o nininho. Tem que explodir, tem que explodir, mano. O nininho é o stitch, o nininho é o stitch. O nininho se olha pra direita, vai. O nininho não tem controle, não. Entregou o charizard, mostra. O cara ultou. Ele vai, ele vai, vai. Perante novo. Boa. Foi top. Foi top. Vai, só, é. Eu romei, eu romei. Ah, deu certo. As pancadas também. É, isso, filho. Apontua, apontua, pontua, tropa. Então é isso, né, tropa. A partidinha é insana. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, já deixa aquele likezão. Mano. O que nós ia perder esse negócio aqui, mano? Nós ganhamos uma forte no bot, gastamos de tudo. Chegamos nos apros e os caras já tinham nascido já, tá ligado? O bagulho rápido ali, mano. É isso, o importante é que deu bom. É isso, tamo junto. É nóis e fui tropinha. Deixa o dano aí no final da partida pra vocês. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.